É a questão do timer. Ah, mas eu... Não tem um relógio, mãe. Tô no minutinho, naquela hora. Agora tá gravando. Se é que está aí, né? Se tiver timer, você vai gravar. Bom, se acontecer de novo, eu vejo se é timer. Bom, estou usando... Realmente vai dar problema mesmo. A vida é assim, tá? A gente perder as coisas e tem que saber lidar com os entrevistas. Entendeu? É... Então, a... Vai ter um galucano que vai estar mais caro do que outra região. E aí esse líquido vai vazar. Foi o que aconteceu. Vazou e ficou a pressão. A pressionável foi tão grande que derrubou uma casa inteira. Entendeu? A pressionável chegou que levava um... O quê? Arrancou ele pro outro lado. É... Eu lembro, eu vi a foto assim. Aí você vê como é que a pressionável é forte. Outra maneira de você enxergar isso é que quando chove, a rede de esgoto fica toda... Fica toda inundada. Fica toda... É... Inundada. A água vai querer sair. E aí o que acontece? A própria pressionável consegue tirar as tampas de ferro dos bueiros. E aí você pode lembrar da seguinte maneira também. Já repara que quando... Bom, se você um dia mergulhar... Na... Mergulhar... Um... No rio... Ou no mar... Do alto que não encosta... Geralmente você percebe que é diferente do salto olímpico. No salto olímpico... As pessoas caem de cabeça. E na... E na... E assim... Nesses que são feitos na natureza... A pessoa cai... Com o pé... Voltado para baixo. Por quê? Porque a água... Ela é muito... Muito dura. Você pode imaginar assim... O impacto que você vai sentir na água... Na água... Com a velocidade que você vai cair... É praticamente... É praticamente como se você cair em uma coisa sólida. Porque ela tem essa probabilidade de... De reagir... Quando alguém tem... Compunha ela. Entendeu? É... Mas a água não chega a ser um... Que eles chamam... A água não chega a ser um... Que eles chamam de... É... Como é que é o nome, meu Deus? É... É... Fluido... Fluido... É fluido nitroneano. Tem uma brincadeira que você pode fazer em casa... Que é a seguinte... Você pega... É feito de... Você pega amido, né? É... Aquele mesmo... Aquele mesmo... Aquele mesmo pó que você faz mingau... E água... Mistura amido e água... E tenta... E tenta fazer um... E tenta mexer... Vai chegar um momento que a mistura vai ficar tão coesa... Que ela tem a seguinte propriedade... Se você... O... Esse... Esse chamado fluido nitroneano... Tem a seguinte propriedade... Se você... Mexer devagar... O fluido... Você vai conseguir mexer numa boa... Sem nenhuma dificuldade... Mas se você tentar fazer... Bem rápido... Ele começa a responder de forma... De forma bem resistente... Entendeu? Ele tem essa propriedade... Ele resiste... A... Acelerações... Aí tem... Tem vários... Tem vários grupos de internet que você pode botar... Busca... Fluido nitroneano... Ou... Ou... Alguma coisa com... Fluido com... É... Ou então... É... Alguma coisa tipo... Mistura... Água e... Amido... Água... Ou... Água migal... Entendeu? Você vai achar... Mas muitas vezes... As pessoas fazem... Principalmente... Com sons... Tipo... As pessoas... Eu já vi um... Oi? Bom... Eu já vi um... Que a pessoa... Coloca esse fluido... No aparelho do som... E bota para tocar... O... O... Quando você toca o som... O que você está fazendo... É fazer... As moléculas agitarem muito rapidamente... Você coloca isso... Numa mistura... Que não gosta... De ser agitado... Rapidamente... Ela começa a formar... Ela começa a fazer uns formatos muito esquisitos... Desse fluido... Antes... Ela estava como se fosse uma tigela de mingau... De repente... Ela começa... A fazer uns formatos muito... Esquisitos... É... Bom... É... Se você procurar isso... Busca... Dessa maneira... A... A água não é isso... A água... Ela é quase isso... A água... Se você... Se você fizer um movimento rabo... Ela... Até existe... Mas tem tanto... Né? O que é uma definição do fluido... Basicamente é isso... Ele se dá... Ou seja... Ele escoa... Ele é convencível... A... A... Eu sei... Eu poderia... Eu poderia... Eu poderia citar algumas outras propriedades... Mas... Eu não sei... Assim... Não sei se... Mais a frente vamos... É melhor... Mais a frente vamos... Tá... A... É... Os fluidos... Ela tem a atenção... Que tem a atenção... Na massa específica... O que que é... O que que é a massa específica? Existem duas guerras, né? Uma é a definição de densidade... E outra é a definição de que é massa específica... Entendeu? O modo como se calcula... Ambas... É do mesmo jeito... Só que tem uma sutileza... Como é que... Imagina que você tem aqui... Como é que eu vou... Como é que eu vou definir? Ah... Imagina que você tem aqui... Um fluido... Tá... Imagina que você tem aqui... Um... Um fluido... Tá... Imagina que você tem aqui um... Um fluido... que está do outro lado, tudo bem? O que é a massa específica? A massa específica é definida da seguinte maneira Eu tenho que ver qual é a organização que eu estou usando Deixa eu ver se eu estou usando a minha E agora que estou vendo que bíblia também está aqui na Esse livro está muito bagunçado Física 2 é sempre a miscelânea A sobra não sobra tudo o que resta Entendeu? É sempre assim Deixa eu ver a definição Ele está usando o Rho Então a definição é a seguinte A definição é a seguinte Você tem que Rho é igual a delta m sobre delta m Se eu olhar isso Você vai comparar isso com a definição de densidade A definição de densidade Que eu vou usar a palavra Bens, densidade Tem a mesma definição Só que ele usa em visão sobre visão Vamos usar a massa sobre volume Só que qual a diferença Eu vou explicar agora para vocês Quando ele usa esse termo delta A gente sempre quer interpretar Delsa Uma pequena parcela De pedacinho Daquilo que você está olhando O delta está dizendo para vocês o seguinte Olha, eu estou olhando a um pequeno pedaço do meu fluido Eu quero saber a densidade desse pequeno pedaço Só que eu vou chamar essa densidade de massa específica Porque na verdade Porque na verdade eu quero saber a densidade do material E não do conjunto do um todo Tudo bem? O recipiente um todo Entendeu? E aí o que você faz? Essa massa específica que é do material Você vai calcular exatamente da mesma maneira Você tem a massa de água que está aqui dentro dividido pelo volume que você está pegando aqui No caso da densidade Você vai pegar da seguinte maneira A densidade Você vai pegar A massa de um todo E o volume De tudo de um todo Só que você tem que lembrar que as tensões são as seguintes Quando tu faz isso Eu estou falando com um sotaque meio de portadelho Não estou entendendo É... Quando tu faz isso Quando tu faz? É... Agora... Foi assim então É... É... Percebe? Percebe que você tem um espaço vazio no meio? Não Esse espaço vazio Esse espaço vazio no meio vai contribuir para você ter uma densidade menor Porque quanto mais espaço vazio menos... menos denso você fica Entende? Só que essa densidade vai estar relacionada com o que você está vendo globalmente Coisa Entendeu? Tá... Menino... Não... Para a parte específica a gente usa aquela pórmula ali do O É... 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 Você vai ter que tomar cuidado com a geometria do problema Entendeu? Não... Aí no caso Como é que isso viria uma questão? Olha... Geralmente... Geralmente... Esse tipo de coisa vem numa questão É... Como você vai trabalhar Por exemplo... Olha só... Você tem uma barra Você tem aqui... Uma barra Uma... Que tem um... Sei lá... Uma... Uma barra de cola Ela está aqui Toda... Completinha Ela tem uma massa específica Uma densidade dela Só que... Eu te apresento a mesma barra A mesma barra Só que tem um brato no meio? Entendeu? Se você está querendo saber lá no futuro, eu vou comentar sobre o impulso, se você tentar ir lá no colégio de impulso, quem é que vai ter mais impulso? Essa barra de cima ou a barra de baixo? Entende? Quando você for trabalhar com um impulso, você tem que trabalhar com essa densidade, e não com essa densidade. Falou que o impulso tem que trabalhar com essa densidade? É só uma definição de olhar o problema e saber o que está tratando. Entendeu? Qual a definição que será tratada? O impulso ele leva em consideração ao formato do objeto como um todo. E aí ele quer saber a densidade do objeto como um todo, então a massa específica. E aí